Qual é o perigo de se abastecer um superimportado premium de luxo, um esportivo de muita performance, como um Porsche ou uma Ferrari, com gasolina comum ou comum aditivada? Pois a recomendação é de gasolina premium. A Podium da Petrobras, ou a Ip Max Pro da Ipiranga, ou a Shell R de Racing, que tem maior octanagem. Esse perigo ficou no passado, quando a nossa gasolina tinha uma baixa octanagem. Atualmente, mesmo a nossa gasolina simples ou só aditivada, já tem uma octanagem necessária para que qualquer motor funcione sem problemas. A central eletrônica percebe a octanagem menor e ajusta o motor para ela. O que ele pode é perder alguns cavalinhos e não ter o mesmo desempenho anunciado pela fábrica. Porém, sem o risco, como no passado, de danificar o motor.